Pessoal, vamos fazer a música que abriu as portas, né? Vamos, 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 que música que vocês vão cantar? Como de bala de prato? Bala de prato, vamos lá. E é bom cantar agora, antes que a gente coma feijoada, que tem que dar um soninho, né? Não é? Irmigosa, não posso molhar dentro do seu olhar Bala de prato, acerta pra mamar Vire seu refém, não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E assaltou bem o meu coração Minha vida que voou na palma de suas mãos Hoje eu acordei, mas sei lá, uma coisa que me perdi O meu corpo até a consumar Uma história sem o começo Durante que me perdi, eu entro no meio da noite Enchado em meu coração E defensor dos seus cabelos Entreguei sem reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, cena pra matar E isso eu também não quero escapar Bandira, você atirou em minha direção E acertou bem o meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Ela é vivo, ela é vivo Uma mistura de querido É um pouco, um pouco e um gênio Ela é sol, é chuva de verão Seu chato que fez brisomeio Imagina o que fez meu coração Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, cena pra matar E isso eu também não quero escapar Bandira, você atirou em minha direção Ele acertou bem o meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Bandira, você atirou em minha direção Nossa, não posso olhar dentro do seu olhar Bala de prata, cena pra matar E isso eu também não quero escapar Bandira, você atirou em minha direção E acertou bem o meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos E isso eu também não quero escapar Boa noite, meu amor Boa noite, meu amor Fernandes Boa noite, meu amor